Sim! PES 2014 depois da atualização ficou tão bom quanto a minha cara. É, é o que a gente vai ver hoje, é o que a gente vai ver hoje, mas antes da gente ver isso, vamos ver o que? Vamos ver o maravilhoso aplicativo OneFootball. É isso aí pessoal, que com ele você consegue ter a sua visão aí muito melhorada dos jogos de futebol, porque enquanto você estiver no carro, enquanto você estiver aí no trabalho, na escola, onde você estiver, você vai estar atualizado com tudo o que estiver acontecendo no mundo de futebol. Notícias, partidas em tempo real e ainda depois dos jogos, principalmente do Brasileirão, você tem lá os melhores momentos para você assistir direto no seu celular e tudo isso de que? De graça! Então o que você está perdendo tempo, meu irmão? Baixe logo aí no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado para Android, para iOS, OneFootball, de graça, o seu aplicativo do futebol. Bom, é isso aí pessoal, estamos aqui, PES 2014 e eu atualizei, tá? Até hoje aqui no canal eu já trouxe alguns vídeos do PES 2014, todos eles eram da versão original, eu fazia questão de fazer isso, para quê? Para a gente jogar a versão original, porque é a versão que todo mundo meteu o pau, né galera? Até rimou, é a versão que todo mundo meteu o pau, todo mundo odiava, essa aqui não, tá? Agora eu estou aqui, eu atualizei o jogo, ele está na versão 1.06, eu acho que é isso, deixa eu até ver aqui se tem, se eles mostram aqui certinho qual é a versão do jogo, mas eu acho que é isso, porque tem uma depois dessa ainda, que é a 0.7, tá? Eu acho que é 1.17, eu acho que é isso, tá? Acho que essa aqui é 1.16, mas eu não consegui fazer ela funcionar no meu computador, tá? Só consegui até 1.16, a 1.17 ele trava, o jogo não abre, então a gente vai nessa que é a penúltima, né? Não é a última atualização, mas pelo que eu vi, tá? A última atualização não teve tanta diferença assim de jogo e... Ah tá, só dá para ver o online information e não vai dar para ver, porque o jogo já não tem mais online, né? Fala, não me diga! Tá, mas então eu vou precisar que vocês conviem em mim, está na versão 1.16, eu acho que é essa, e a penúltima versão que saiu, e o que a gente vai fazer hoje é ver a gameplay, porque é isso que interessa. Vamos ver assim, a gente teve agora o E-Football, que saiu no começo tenebroso, pior até que o pré-2014, todo mundo disse, e eu concordo com isso, e agora a gente teve a atualização do E-Football, que saiu, ficou legal, a gameplay está legal de jogar e tal, tem seus problemas ainda, mas está legal, só que não é, acho que a galera está exagerando na... em falar bem do jogo, né? Está falando bem demais, mas o que eu quero ver é o PES 2014. E aí, ele também fez isso? Também lançou a versão inicial podre e depois arrumou com os pets? Vamos ver, vamos ver como é que a gameplay do PES 2014 fica mudada depois desses pets. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Música 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 Amém. Que coisa horrorosa! Bem, a gente pode ter certeza que em gráficos o eFootball é melhor que o PES 2014, né galera? Pelo amor de Deus, eu tô jogando aqui, por que não tem setinha na cabeça dos jogadores? Meu Deus, que câmera horrível! E é isso, quase que eu tomo gol. Deixa eu arrumar essas coisas aqui, porque senão não vai dar pra gente testar. Vambora, vamos ver aqui como é que tá a gameplay. Parece que tá bem parecido, mas, cara, assim, não é ruim não, viu? Não é ruim não, eu tô com bastante, ó que da hora isso aí que o Neymar me fez. Com bastante movimentação, eu tô jogando manual, tá? Ixi, rapaz, eu vou tomar o gol aqui do Messi. Mas assim, jogando, né, óbvio que joguei 10 minutos aqui da partida, nem 10 minutos da minha vida, né? 10 minutos no jogo aqui, que deve ser, sei lá, pouquíssimo tempo, deve ser 3, 4 minutos. É, cara, é legal, cara, não é um, opa, quase tomei um drible ali. Mas não é, não tá ruim a gameplay, assim, não é uma gameplay que, eu diria até que tá melhor que a do PES 2013, né? Um PES que eu joguei bastante, que foi lá, né, vocês viram a Master League que a gente fez lá com o Bata Fogo e tal. Foi um PES que eu joguei bastante e eu senti, assim, que ele era legal, mas ele era muito, ele ainda era muito parecido com o PES do Play 2, assim, no quesito de que eles mudaram várias coisas. Física da bola, o jeito que os jogadores se comportam e tal, né, movimentação dos jogadores no quesito da animação. E o que acontecia é que o jogo ainda era muito travado, ele ainda era muito travado no sentido dele ser muito automático, tá ligado? Principalmente nas animações e tal, o jeito que o jogador cortava, ele não ficava tão fluído quanto esse aqui. E isso não combinava muito com o visual já, que já tava um visual mais, né, focado no realismo e tal, já tava fazendo jogadores mais parecidos. Apesar, né, da gente ver aí os gráficos, né, que hoje em dia, meu Deus do céu, né, a diferença é brutal. Vamos tentar bater aqui com o Neymar. Chegou batando, ele explodiu na rede pelo lado de fora e atingiu um fotógrafo aqui que fica, olha aí do meu gramado. E a diferença que eu tô sentindo pra esse aqui é agora melhor aqui, tá, com esse, acho que com esse patch. Não sei se arrumou tanto assim, eu não sinto a diferença tão grande, mas eu sinto que o jogo tá mais estável. Quando eu jogava lá o PES 2014 antes, né, que vocês podem até ver os vídeos antigos aí, ele era um jogo muito instável. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente sentia do eFootball, né, cara? Que era um jogo assim que ele tinha algumas ideias boas, mas ele era muito instável no sentido de que parecia um jogo realmente não terminado. Parecia que faltava linhas de código, parecia que faltava colocar animação, animações no jogo que era pra ter e ainda não tinham sido colocadas, tá ligado? Então eu sentia falta dessas coisas e é mais ou menos isso que eu sentia falta também no PES 2014, né, quando eu fiz o vídeo lá pra vocês. E aqui não tô sentindo mais isso, parece que não tá tendo tantos, aqueles bugs que tinha de um jogador bater no outro. Olha só, eu tô tomando muito de drible aqui do Di Maria. Di Maria joga muito. Mas eu tô sentindo mais isso, é um jogo mais estável mesmo, acho que essa é a palavra principal pra definir. E eu sinto assim que o controle tá bom demais, tá ligado? Tipo, uma das paradas que a gente sempre reclama do PES é que você faz o movimento e ele demora pra responder, né? Principalmente depois dessa era aqui, né? Depois dessa era do PES 2014, esse é a maior reclamação que a galera tem do PES, né? Antes, lá na era do Play 2, ele era completamente o contrário, né? Você fazia o movimento, o jogador fazia na hora, era muito rápido a resposta que você tinha. E nessa era aqui do PlayStation 3, começando aqui com o PES 2014, a gente teve essa diferença, né? Que o jogo ficou mais travado por ele tentar focar mais no realismo. Mas eu não tô sentindo muito isso aqui não, viu? Tô sentindo aqui que tá bem responsivo, ele responde bem aos meus comandos aqui no controle. E, cara, tá bem agradável de jogar. Óbvio que tem aquela parada, né, cara? É o goleiro agora, hein, goleiro? Que bolinha bonitinha! Cara, assim, honestamente, tá bem legal, tá mais legal de jogar que o PES 2013, viu? Sei que isso vai ser, como é que é que fala? Vai ser controverso eu falar isso porque o PES 2013 é considerado o melhor da história e o PES 2014 o pior, e eu tô dizendo aqui que jogar o PES 2014 tá mais gostoso do que jogar o PES 2013, mas é o que parece, parece que esse aqui já tá mais enquadrado no jeito que eu gosto hoje em dia de jogar, né, cara? Que é um negócio um pouco mais focado no realismo e tal, jogadores estão se movendo de uma maneira melhor, já tem uma resposta melhor aqui no controle, né, o passo no manual desse jogo aqui tá bem legal, a física da bola tá bem boa, então parece que eles conseguiram arrumar mesmo depois com esses updates aí que tiveram o jogo assim, né? E assim, o PES 2014 original, ele não era tão quebrado quanto tava o E-Football, né, cara? O E-Football no lançamento, meu Deus do céu, né? Nem parecia que era um jogo finalizado, né, cara? Parecia que realmente era uma... como é que é que fala? De teste, né? Uma versão de teste, 200%, assim, um teste bem no início ainda do desenvolvimento do jogo, né? Então, a diferença não é tão brutal igual a gente sentiu do E-Football pro próprio... do PES 2014... do E-Football pro E-Football e do PES 2014 pro PES 2014. Acho que a diferença aqui é menor, que a galera deve ter sentido naquela época, né, cara? E talvez seja por isso que não tenha sido tão... é... tão falado, porque você não vê a galera falando Ah, o PES 2014 depois melhorou muito e tal, né? Teve bastante mudanças, não sei o que... Você não vê, você vê a galera xingando e é isso que tá na memória do povo, né? E hoje em dia a gente tá vendo aí com o E-Football, a galera já mudou bastante a cabeça, né? A galera já tá gostando bastante, tão jogando bem o jogo e tal, o jogo tá sendo bem jogado. Apesar de agora aí que já, né, acabou um pouco desse hype aí do E-Football, a galera deu uma desgostada, já tá um pouco mais, né, caindo na real, já tá começando a ver os problemas do mod lá, do Dream Team e tal. Só que a gente não viu isso aqui, né? Pelo menos eu não lembro na época, eu não acompanhava tanto assim nessa época aqui o E-Football, né? Eu tava no FIFA nessa época aqui, o PES. Então, não sei como é que foi, mas me digam aí nos comentários, você que viveu essa época, foi a mesma coisa? A galera também depois falaram, não, agora voltou. PES 2014 está excelente, é um jogaço, não sei o que. Aconteceu isso? Não, 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 não. Mas assim, galera, no geral, honestamente, parece realmente que, pô, deu uma boa evoluída, tá? É... Tá um jogo completamente jogado, tô até divertido, tá? Essa partida aqui que eu tô fazendo, é Brasil hoje em dia. Se não fosse pelo fato de nenhuma das seleções, tipo, o Brasil tá em verde, tá ligado? Tá ligado? Tô fazendo Palmeiras. Então, né? Óbvio que isso aqui a gente resolve com Option File, um patch aqui, que tem vários aí, o PES 2014 no PC aqui, que é a versão que eu tô jogando. Então, tipo, se não fosse isso, porra, seria sensacional. Seria um jogo assim, realmente, que eu me divertiria fazendo até uma Master League aqui, alguma coisa, porque eu gostei da gameplay, cara. Eu sinto que eu tô ruim, né? Porque eu não jogo, eu tô acostumado pra do E-Football agora, que é diferente. Então, cara, mas é uma gameplay que eu senti que é gostosinha, tá ligado? É, tipo, jogar com os caras, que nem o Neymar, que tava no meu time, jogar com ele é legal e tal, jogar com os caras, você sente essa diferença e sente que é uma gameplay que tá boa. Então, tipo, no final, realmente, a Konami já fez o que ela fez com o E-Football, hein? Com o PES 2014, ela também conseguiu arrumar. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é isso aí, agora deixe nos comentários o que você acha. Você acha que o quê? Que ela conseguiu arrumar mais com o E-Football ou com o PES 2014? Em qual que o trabalho dela foi mais difícil? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece aí de você se inscrever no canal, clicar no sininho e virar membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. E também de seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram aí embaixo na descrição, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Que coisa horrorosa!